Internet. Tenho memória bem presente. Foi no segundo ano da universidade. Pá, a minha tia deu-me um computador. E a internet era mesmo a cena... pá, que a gente nem sabia... Havia um boado que podias ver o Louvre virtualmente. Era isso que eu dizia à minha mãe. Pá, tu até podes ver o Museu do Louvre. Mas o contacto primeiro foi o Mirc. Aquelas salas de chat intermináveis. E eu, como era o único ali na rua que tinha computador e internet, pá, tu íamos para lá à noite ver os grupos e falar com pessoas e combinar encontros. E pá, e até fizemos uma... pá, mas descobrimos lá num grupo de Carcavels, que era um tipo que era surfista, então eu e um amigo meu conseguimos identificá-lo. Então nós íamos à praia durante o dia e víamos como é que o gajo estava vestido, qual era o carro. Depois à noite dizíamos, pá, eu vi que estavas assim e vou... mas quem é que são vocês? E aquilo era uma grande foda-fala. Então era noites no Mirc, sempre de canal em canal, a ver o que é que aquilo dava. Acho que foi assim a primeira... acho que nem era para pesquisas, nem nada. Era mesmo uma coisa lúdica. Depois fui evoluindo, pá, com o avançar do curso para outras coisas. Mas era muito reduzido em relação ao que é hoje, não é? Vamos a falar de 96, 97. Eu acho que percebi isso... já trabalhava há um tempo. Porque quando eu comecei a trabalhar, embora numa área que hoje em dia é super tecnológica, não é o design gráfico, mas quando eu comecei a trabalhar nós ainda escolhíamos fotografias nos livros dos bancos de imagem e íamos ao CD a sacar. E quando fazíamos as artes finais, ainda eram gravadas os CDs e iam por estafeta. E pá, e mesmo se a gente queria inspiração, íamos aos livros de design. Ou seja, por isso nos primeiros anos a internet não teve assim um... não foi um apoio assim tão grande quanto isso. Às vezes se calhar era um briefing ou uma coisa qualquer e eu se calhar de... pá, se calhar... Aí há 15 anos, 16 é que comecei mais a tirar referências e inspiração. E fazíamos printscreens das inspirações e guardávamos numa pastinha e aí é que eu comecei mesmo a sentir a utilidade. Mas não havia nada do cá hoje, não havia o estrutural que nós temos hoje, não... pá, não havia nada... Quer dizer, havia, mas cá tinhaes que procurar muito, mas era super lento aquilo para descarregares uma imagem ou... pá, uma animação... que se esquece, não é? Que eu... a pessoa ficava ali, por isso eu acho que teve sempre um papel muito... pá, mais lúdico do que profissional. Só ao meio da minha carreira que começou a... pá, hoje em dia acho que não conseguia viver sem... sem internet no meu trabalho, não é? Acho que era ali um fosso gigante, não é? Mas na altura era a papelada toda atrás, sempre. Papel, CDs, tudo. Eu tenho uma opinião um bocado de dúvida acerca disso. Primeiro acho que o que tira trabalho aos vereadores profissionais muitas vezes é a falta de cultura visual e não só do cliente. O cliente vai sempre pelo caminho mais fácil, vai pelo lugar mais barato e diz que lhe faz aquilo num dia. pá, mas de resto eu acho que quem é bom acaba... tem sempre trabalho e a internet é uma ferramenta preciosa. Também é bom, também te ajuda porque consegues divulgar o trabalho de uma maneira que tu não conseguias antes. Ou seja, eu consigo chegar a muito mais pessoas com o Instagram, com o site, com o Facebook, com o e-mail do que chegava antigamente. Hoje em dia agarro numa apresentação minha, 17 megas, mando para produtoras, mando para clientes. Chega lá, não é? Sem internet isso não acontecia. É pá, e o resto é o que eu digo. Eu acho que o cliente tem... confunde, por exemplo, na fotografia. O cliente confunde muito uma fotografia bonita com uma boa fotografia. Ele não tem massa crítica, ele não sabe o que é que é uma boa fotografia. Ele vê uma fotografia bonita. Pá, um pôr-de-sol é uma fotografia bonita, não é necessariamente uma boa fotografia. Pá, pode estar mal enquadrada, os elementos estão mal distribuídos no enquadramento, mas é bonita. Ou seja, isto é... e tu vês isso também nas camadas mais jovens. Ok, são todos fotógrafos. Ah, mas o problema é que estes putos todos hoje em dia, que estão todos agarrados ao telefone, estão todos agarrados à internet. Pá, eu estou à vontade de ter uma enteada com 17 anos em casa, que passa o dia agarrado ao telefone. Mas é o que eu digo que vocês não são bons nem para vocês, porque depois assim... Querem fazer uma pesquisa na internet, não sabem. Pá, não sabem pesquisar, não tiram aquilo para proveito próprio. Não vão ver documentários para aprenderem mais sobre o que estão a estudar. Não vão ver tutorial para evoluírem numa coisa. Não, usam aquilo socialmente e socialmente aquilo não os faz evoluir em nada, até pelo contrário. Deixam-os dentro de umas palas que querem fazer exatamente o que o amigo do lado está a fazer. Não, não... Pá, aquilo devia abrir-nos a mentalidade. Porra, há um gajo do caraças no outro lado do mundo que faz isto, eu quero ir atrás deste projeto. Não, é não. Ela tem uma foto de biquíni, eu também vou pôr uma foto de biquíni. O outro apanhou uma bodeira... Pá, que são coisas altamente fúteis. Nós, pelo menos, a nossa... Para o nosso tempo imbedávamos, andávamos na rua e vivíamos as coisas na primeira pessoa. Não, eu acho... A sessão que me dá é que esta geração hoje... Pá, geração, sei lá, 14, 15 até aos 20 e tal, vive dentro de uma porcaria de um ecrã. Vão ver um concerto e passam o tempo a filmar, não estão a curtir o concerto. Pá, nem acredito nisso, é se eles vão voltar a ver aquilo, não é? Porque vão no YouTube e vêem o concerto live todo. Mas, pá, dá-se muita importância a o que é que eu estou a comer, o que é que eu vou vestir, para onde é que eu vou de férias, para onde é que... Pá, acho que as pessoas estão... A internet acho que o criou, a internet e mais as redes sociais, fez com que as pessoas, em vez de se preocuparem com elas e com o seu eu, tipo, o evoluir, o... Pá, o querer crescer em algum caminho, não. Preocupa-se a imagem que eu dou para os outros. Não, eu tenho que parecer bem, eu tenho que estar... Parecer que estou de férias, parecer que tenho uma grande vida, um grande carro, dou-me com pessoas do caraças... Pá, mas depois aquilo é tudo um vazio, não é? Aquilo não é nada, são seguidores, falso só não, não é? São seguidores, mas não há vida real ali. Completamente, é pá, completamente o cliente... Pá, nós vamos... Andando um bocadinho para trás, os clientes hoje em dia muitos já são mais novos do que nós. Já começaram muito nesta geração, não é? Por isso também se deslumbram. Chegam ao pé de um gajo que tem 20 ou 30 mil seguidores, acham que o gajo é o maior. Pá, este gajo é o maior, eu quero este gajo a trabalhar para mim, não é? Mas se calhar não percebem que aquilo... Pá, aquilo não é nada. Estás a ver? Muitas vezes não querem conhecer a pessoa por trás do trabalho. Porque se calhar se fossem... Porque eles próprios também já não têm cultura. Eles também querem estar naquela onda de seguidores, de influenciadores, ou que raia é essa bucaria agora, e vai tudo atrás disso. Pá, eles não viram cinema. Os filmes que eles veem são os blockbusters. Eles nunca viram cinema. Cinema, as bases do cinema. As bases da fotografia. Eles não sabem porra disso. Pá, como não sabem, também não conseguem escolher. Pá, este gajo... Acho que tem umas fotos porreiras, mas... É pá, só há 3 mil gajos a seguir. O gajo não deve ser tão bom. Este tem umas fotos muito bonitas. Tem 30 mil gajos atrás dele. É pá, então eu quero este. Ainda por cima é mais barato que o outro. Este gajo está maluco. Tem 3 mil seguidores e pede no dobro do valor daquele. E eu acho que isto hoje em dia funciona um bocado assim. Funciona também com o teu network. Na verdade, o trabalho vem sempre muito do network. Eu que tenho empresa, pá, obviamente são as pessoas que tu conheces e a quem tu fazes bom trabalho, que te vão passando a outras e que tu vais estrelhando o teu caminho, não é? Pá, acho que tens que ter presença nas redes sociais, mas eu tento não dar demasiada importância a isso. Até porque senão enlouqueces, não é? Tipo, porra, há um ano... No último ano subi 15 seguidores, mas vou dar um tiro nos cornos. Outro gajo subiu 10 mil. O gajo tem que desligar daquilo e viver a vida, não é? Eu continuo a comprar só jornais impressos. Eu não gosto muito de ler nem no iPad, nem no iPhone, nem no computador. Pá, gosto de estar sentado, descontraído a ler, a ver um cafezinho. Eu gosto do papel. Mas, pá, é claro que há muitas coisas que... Ah, se calhar, não sei, os jornais cá deviam ser artigos de fundo. Porque as rápidas, tu na verdade ao pequeno almoço passas pelos jornais e percebes o que é que... Pois eu acho que o jornalismo, e isso aconteceu muito, eu trabalhei muito com as revistas de surf que acabaram todas. E a discussão é que o digital matou as revistas de surf. Eu não sei se foi o digital. Não sei se foi o digital. O digital ajudou. A verdade é que também não se adaptaram em termos de conteúdo. Pá, o jornalismo hoje em dia está um bocado como ao cliente e como às redes sociais. Quer é buzz, não é? Qualquer porcaria de notícia vai logo. Eles nem vão verificar a fonte nem onde é que aquilo vem. Pá, há pouco tempo, há dois meses, há três meses, morreu um gajo na Nazaré. Saltou de base jump, aterrou na areia. Eu fui ver. Pá, eu vou-te dizer. Um jornal dizia que era um homem de cinquenta e tal anos que tinha morrido às nove da manhã. O outro jornal dizia que era um miúdo de vinte e tal que tinha morrido ao meio-dia. Pá, eu fui descobrir que onze anos antes morreu lá um com a idade de um deles. Ou seja, eles já estavam a misturar tudo. Hoje em dia, pá, o jornalismo é assim, é mal pago. É um bocado como à polícia e como aos professores são mal pagos. Pá, sentem-se desmotivados, vão atrás da notícia fácil. E isto o que é que origina? A origina é que tu já não compras jornais porque também não te identificas com o que lês. Os artigos de fundo, eu gosto de ler artigos de fundo, mas se calhar deviam ter mais. Com boas fotos, os jornais grandes não deviam ir a bancos de imagem como ao Getty e comprar imagens. Deviam continuar a pagar aos fotógrafos, deviam continuar a pagar aos jornalistas. Por isso eu acho que eles também fazem um bocado a cama onde se deitam. Eu vou-te dizer, há pouco tempo fiz uma viagem com um surfista português de ondas grandes. Fomos três dias à Irlanda. Um artigo que eu acho que qualquer meio generalista devia agarrar. Ainda por cima, ele entrou no circuito de ondas grandes, no circuito mundial de ondas grandes. Eu posso dizer que para cinco meios, estou-te a dizer visão, público, observador e mandei mails para todos. Ninguém respondeu, nem sim, nem não, nem obrigado, nem não quero. Ignoram-te, não respondem. Pá, não respondem. E muitos deles fizeram o download do e-transfer, das fotos. E eu disse, pá, olha lá, dá para dizer só assim ou não. Ai, desculpa, mas com o stress da Venezuela esqueci-me de responder. Eu disse, não. O que é que vocês querem, não é? Pá, eu tinha carteira profissional, não o renovei. Pá, quer lá saber, renovar a carteira profissional para quê? Porque a comissão de carteira exige-me provas de que eu vivo do jornalismo. E eu respondo a dizer, quem é que vive do jornalismo hoje em dia? Qual é o jornalista freelancer que consegue viver do jornalismo? Se os jornais não te respondem, quando pagam, pagam miseravelmente. Estão a dizer, pá, não temos budget para fotografia. Pá, mas tens uma... pá, o que é que se está a passar? Estão a matar as profissionales. Não é o digital. Acho que até a má formação das pessoas muitas vezes é que acaba por matar. Não há respeito por ninguém. Não há respeito pelo trabalho de ninguém. Estas pessoas passam por cima umas das outras. Olham todas para o umbigo. Querem ser elas as maiores. Pá, e isto acaba a ir assim. Nós vamos todos na manada, não é? Vamos todos andando. Pá, já tens um tiro de sorte. Olha, deu. Às vezes não deu. Pá, eu trabalhei muito com sites internacionais e revistas. Pá, e pagavam o dobro do que pagavam em Portugal. E até em piores, não é? Pá, eu tenho... as revistas de surf quando fecharam em Portugal deixaram dívidas a colaboradores. Pá, eu a dívida que tenho pagava metade da escola do meu filho. A dívida que eu tenho, quer dizer, que me ficaram a dever, não é? Pá, por isso, vá. O que é que o senhor faz? É o digital que faz isto? Pá, eu não sei se é o digital. Eu não devo um euro a ninguém. Não vejo televisão. Pá, eu vi a televisão antigamente e quando o meu filho nasceu, o meu filho tem três anos e meio, nós em casa assumimos que ele não ia ver televisão até aos dois anos de idade. e os meus amigos todos diziam que eu aos seis meses já sabia as músicas todas da Xena Toc Toc e do não sei quê de core e do BBTV ou o quê. Pá, televisão em casa está desligada. Hoje em dia liga-se para o Netflix e para o meu filho que hoje em dia vê desenhos animados. Quando vem da escola vê uma hora de desenhos animados. Só. E eu vou dizer que sou muito mais feliz sem ver televisão. Os telajornais amedrontam-nos. É medo por todo lado, é crise por todo lado, é miséria, é fome, tudo vai acabar. Por isso assim, vejo televisão não no formato de canais, vejo no formato de Netflix e YouTube e o que for, mas vou à procura do que eu quero ver para me informar. Vejo documentários, vejo séries, vejo filmes. É pá, mas não faço zapping. Deixei de ver e na verdade se cá custou um bocadinho aqueles primeiros dois, três meses ou aquele primeiro mês se calhar que tu tens habituado a ouvir o som de fundo da televisão. Pá, hoje em dia faz-me confusão ir a casa de alguém e ter a televisão como pano de fundo. Pá, mas tu está a conversar e está tudo a olhar para a televisão. Mas estamos a conversar para os lados, não é? Ou com os telefones na mão. Por isso nós em casa é assim, ninguém janta com... Ninguém pode tocar em telefones durante o jantar. Não há televisão. Pá, e há quem nos chama radicais. É pá, chama o que quiserem. Eu sei que o meu filho tem três anos e meio e continua a dormir 12 horas desde os dois meses de vida. Vê televisão só antes de jantar. Nunca vê... Nunca tem contacto com ecrãs antes de se deitar. E pá, e vê ali numa hora controlada antes do jantar. Não está em um comando da mão e não anda à mercê dele. Muito menos YouTube e não sei quê. É pá, porque acho que ele não tem que ter esse... Não tem que ter essa coisa. Mas foi um bocado por causa dele que abolimos a televisão. Aliás, eu soubesse ter internet em casa só. Só tinha. E agora o que eu noto é que o pessoal que continua a consumir desmemorado, pá, continua a consumir os telejornais, pá, as bocadinhas todas e envolver-se nas discussões. E o Facebook fez a mesma coisa. Partilho posts do Instagram para o Facebook e acabou. Mas continuo e eu noto que essas pessoas, pá, vai, estão sempre... É pá, têm sempre uma raiva. Estão sempre contra alguém. Estão sempre a dizer mal de alguma coisa. Estão sempre... Meu, eu quando fui, pá, e eu tive um blog durante uma porrada de anos. E pá, eu até gostava do blog, aquilo estava-me a trabalhar todos os dias, tinha que pensar numa coisa para escrever. Mas dei por mim, porra, eu ando à procura já de coisas que estão mal para eu ir... Pá, e não é isso na verdade que eu quero para a minha vida, meu. O que eu quero valorizar é as coisas boas que eu tenho. Os meus amigos, o meu filho, pá, o amor, o poder ajudar pessoas noutras coisas, pá, poder-me juntar a causas que eu acredito, não é estar permanentemente e a Cristina Ferreira vai ganhar 80 mil euros aí. É pá, o que é que tem? Ele ganha, meu, pá. Na boa, meu. Ou não sei quantos fez aquilo, não sei... Pá, who cares, não é? Tipo, bora lá ser felizes, minha gente, há cá uma vez. Vamos que... E pior é porque eles nem sensibilizam a sociedade para coisas que verdadeiramente são importantes. Sensibilizam-me para porcarias que são... Portugal ganhar o Mundial ou o Europeu? Sem mim tanto... Eu prefiro que esteja em altas ondas amanhã do que Portugal seja campeão europeu. É pá, mas na verdade é a minha vida que eu quero viver. É pá, bacana... Agora, pá, eu quando vejo televisão o que eu noto é que as injustiças ainda são mais latentes. É pá, é estes gajos que roubam tudo e mais alguma coisa e não lhes acontece nada. É pá, e eu recebo... Agora, meti o IRS em conjunto com a minha mulher, a união de facto, tive que ir para a junta, tenho que fazer declarações de compromisso como vivemos juntos, como... Pá, tudo e mais alguma coisa, pá, a bocaria do IRS quando há gajos... Pá, como ao Barardo que tem não sei quantos mil milhões a dever e... Não, vai de empre... Pá, isto é tudo uma brincadeira, não é? Os Sócrates, os Duarte Limas, os... Pá... E ouvir telegernais ainda me deixam... O que é que eles lhes estão a fazer? Não é? Pá, mais vale não ver, olha. É o que é. Sei que tenho que acordar e trabalhar todos os dias. Pronto. É pá, tá bom. Não, esta geração está completamente... Acho que está completamente descolada do que... Pá, e eu não sei se em muitos miúdos, 17, 18 anos, 15, se lhes fazes perguntas tipo, nem que seja geograficamente onde é que fica não sei o quê, ou quem foi o primeiro... Eu acho que eles estão completamente à hora disso, mas acho que... Eu acho que é uma geração, pá, obviamente que há imensos valores nesta geração, mas acho que é uma geração que está muito mais perdida do que nós estávamos cá, porque também tem mais oferta e tem muito mais coisas para se distrair, mas eu acho que é uma geração mais perdida, acho que... Eu quando vejo miúdos interessados em alguma coisa, pá, sinto alto respeito e apetece-me esse ajudá-los, porque não é... É pá, já não estás à espera disso, estás a ver? Ontem eu estou a vender uma caixa estanque para a máquina fotográfica e, pá, um tipo começou a falar comigo no Instagram e hoje liga-me um outro tipo. Ah, por causa da conversa de ontem, assim, pá, pois não sei se percebeu, era um miúdo de 15 anos que estava a falar consigo, e disse, é pá, não. Depois eu sou o padrasto dele, não sei o quê, é para fazermos um negócio isto e aquilo com o outro, porque ele adora fotografia, está a estudar fotografia, pá, pois fui ver a página do puto no Instagram, pá, e vês que o puto está há 15 anos, eu disse, eu vá, pá, pois dá-lhe umas dicas daquilo, vá, eu quando for o padrão de água, o puto vem comigo, vamos os dois nadar um bocadinho, pá, porque eu acho que já é tão raro, os miúdos, eu acho que esta geração falta paixão, não é? Eu acho que nós todos, da nossa geração, como não tínhamos estes subterfúgios todos tecnológicos, tínhamos uma paixão, não é? A minha paixão era surfar, ou vai, eu podia fugir das aulas, praia, 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 pá, acabei a fotografar surf, não é? Tu se calhar era tocar, acabaste com uma banda, o outro, mas os miúdos hoje, pá, não há paixão, dá-lhe essa banal, acordem para a vida, não têm paixão de música, não têm do desporto, não têm do cinema, não têm, mas não têm de nada, não têm a paixão do like, não é? É, pá, não sei como é que eles vão daqui para a frente, depois também acontece-te que hoje em dia, quando tens um miúdo muito apaixonado por uma coisa, tem um, e também, não é, e pode ter um crescimento muito maior do que nós tivemos, porque tem tudo à sua volta para o ajudar, não é? Por isso acho que um miúdo hoje em dia que se interessa, pá, tem uma margem de progressão enorme que nós, se calhar, não conseguíamos ter, não conseguíamos ver, não tínhamos exemplos. O sistema de ensino é vergonhoso, mano, vergonhoso por uma razão, médias europeias, escolas querem entrar nas médias, então vai passar os analfabetos todos, pá, que não sabem escrever português, e eu levava reguadas na primária, pá, aprender a escrever português. Hoje em dia é passar, passar que é para a escola subir, pá, não faz sentido absolutamente nenhum, porque os miúdos hoje em dia não lêem livros, como é que um miúdo hoje em dia há de conseguir estudar se ele não sabe ler? Pá, lê por abreviaturas e escreve por abreviaturas, o que é que ele vai estudar? Pá, eu tinha hábitos de leitura desde os meus 7 a 8 anos, os miúdos não têm hábitos de leitura, perdem-se, eu acho que os miúdos, se têm um livro, perdem-se. Enquanto eu lia à noite e fazia os filmes na minha cabeça e imaginava os personagens, o enredo todo, pá, e obviamente que isso criativamente é super importante, não é? Mesmo que queiras escrever um guião para uma história, que queiras fazer os teus filmes na tua cabeça, e eu brincava na rua a fazer filmes que tinha visto e agora sou eu não sei o quê, e ia jantar à casa de amigos dos meus pais e andava pela casa a rastejar e não me podem ver. Pá, mas os miúdos hoje em dia vão fazer o quê? Eles não veem nada, não lêem, não fazem nada, vão fazer ponta de um coro, não é? Pá, a verdade é essa. E os professores? São outros, lá está, infelizmente, são mal pagos, estão deslocados da sua casa, já vão dar aulas, têm medo dos alunos, têm medo dos pais dos alunos, os miúdos andam na sala de aulas de telemóvel a filmar. Pá, mas estão a brincar comigo, ou o quê? Pá, tem que haver um cesto, meninos, entraram, telemóveis aqui e apanham à saída. Pá, miúdos vão com os copos para as aulas, insultam os professores, mas onde é que nós estamos? Não dá, o que é que eles querem com isto? Mas passa tudo até o nono ano, não é? Bem, eu tenho professores na família, ainda no outro dia a minha tia estava a dizer, ela vai dar uma má nota, é chamada. Pá, não pode, porque ele vai abaixar a média, e se tu dás má nota é porque és mau professor, ensina melhor. Pá, mas onde é que isto já se viu? Pá, onde é que nós estamos a ir? Hã? Porque isso é, eu acho que a grande reviravolta é que antigamente nós andávamos na escola oficial, pá, e era puxado, não passavas, não passavas, e era tramado. E hoje em dia, pá, quem tem algum poder económico tenta meter os meninos da escola particular para tentar, pelo menos até, pá, até ler o segundo ciclo, para eles terem algum... Porque a escola oficial, pá, a minha tia anda numa supostamente das melhores escolas que é o Liceo da Oeiras. Aquilo é uma vergonha, vá. A menina dos passos, eles não sabem nada. Mas como é que é possível? Dar os erros a português e passar os danos? Pá, eu tentei tirar o mestrado no IAP, queria dar aulas. Fui lá perguntar como é que era para dar aulas, falei com um antigo professor meu, não, não, tens de tirar o mestrado. Pá, está bem, eu tenho uma agência aberta há 10 anos, pá, já trabalhei mais 10 noutras agências, é preciso tirar o mestrado. Não, então está bem que esses são os professores. Os professores que me deram aulas em 99, que na altura nunca tinham trabalhado, era tudo teoria, estão a dar-me as estradas 20 anos depois, devem saber um terço do que eu sei. Estão a brincar comigo? E eu ainda venho pagar aqui o quê? 400 euros por mês? Tchau. Então não, claro. Porque os jornalistas antigamente, como tu estava a dizer, sendo de direita ou de esquerda, tinham uma opinião e emitiam a opinião. Eu não sei se hoje é um bocado com má política, eu já nem sei o que é que… Vá, o que é que diferencia o PS do PS dedo? Vá, eles querem estar lá no poder, não é? A oposição, seja de um lado ou do outro, é uma coisa ridícula porque a oposição é só para dizer mal. Eu nunca vi ninguém da oposição dizer assim, porra isto é uma ideia do caraças para o nosso país, bora lá. Não, é teu. Não, então está mal. Eu faria… não é, vamos todos juntos fazer um país melhor. Não, é, vamos fazer um país mas sem aqueles. E o jornalismo eu acho que é um bocado… vai… tu lês um jornal e aquilo… pá, eu já nem sei, pá, não sei. Os artigos… isto também têm medo, não é? Porque tu escreves um artigo de opinião em que és mais duro, pá, será que vou ter emprego para o mês que vem, não é? Ou será que isto vai correr bem ou que vai correr mal? Ah, não sei. Ainda vou tentar ler um artigo daquela jornalista da Felgueiras que já sabia os dados todos e que a diretora da RTP não deixou aquilo, sei lá, que a TAP distribuiu dividendos, um milhão e tal, quando deu não sei quantos milhões de prejuízo. E eles tinham aquilo tudo, a informação… pá, isso é jornalismo. A diretora não deixou aquilo sair. Não é relevante. Não sai. O jornalismo tem que ser isente disso, não é? Pá, tem que pôr o dedo na ferida. E eu acho que hoje em dia as pessoas têm todas medo de pôr o dedo na ferida. Seja nos jornais, seja nas redes sociais, tem toda a gente medo de pôr lá. É, pá, eu vou pôr o dedo na ferida e amanhã há o outro que é amigo do outro que me vai entalar e eu já vou perder aquele trabalho e vou… as pessoas deixam de ser elas, perdem a sua identidade e acabam por adotar a identidade de pessoas que vão… É pá, não… Não sei se o sistema de voto e de eleição não terá que ser uma coisa completamente diferente, não sei. Ou começas a ter pessoas comuns que não têm nada a ver com filiações partidárias a quererem fazer alguma coisa, não sei. Na verdade eu também quando vou votar, e vou votar porque tenho o direito e o dever de o fazer, mas também vou completamente descrente no que estou a fazer. na verdade eu não… pá, já deixei de votar em partido, já voto nas pessoas, mas vi-me essas pessoas já me… pá, já não me… eu não acredito. Não acredito. A única pessoa que eu acredito é em mim e no meu trabalho. Não acredito que alguém vá fazer alguma coisa por mim como já acredito que muita pouca gente faça alguma coisa por outra pessoa que esteja ao seu lado. e acho que isto vai ser… isto acho que é um crescendo, não é? Não sei, vai ser… é complicado. Mas é atramado, não é? Mas é isso porque na verdade não há uma… Porque depois é tudo ao extremo, não é? Tens o André Ventura que está num ponto e pá, ou tens os… Epá… e depois o que é que há ali no meio, não é? Aquilo é um lobby do que… Eu vou-me reformar aos 67 ou 68… Aquele gajo que trabalhou 13… Trabalhou… ponto e vírgula, não é? E muitos deles vão lá de vez em quando e… pá… que… 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 Eu vou eleger um gajo para aquela mama… É tramado, não é? É muito tramado. Por exemplo, uma coisa que a mim me faz numa grande confusão, enquanto sociedade, não é? Pá… esta maluquice dá a força toda a inventar e aprimorar a inteligência artificial e arranjar… Isto parece uma coisa pouco inteligente, nós estarmos a arranjar coisas para nos substituírem a nós. Pá… não sei… é mais rápido… Ah… mas o mosquito tem… demora mais tempo mas tens pessoas a trabalhar… Epá… se estes são coisas de risco, uma operação… Epá… ainda é como a outra agora… Não… coisas básicas… Para que é que a gente vai-nos matar a nós? Para quê? Depois o que é que vamos fazer? Nós somos cada vez mais… Mas cada vez estamos a extinguir mais postos de trabalho para nós… Epá… isto… Eu tenho um bocado dificuldade em atingir… em atingir isto, percebes? Mas o Waze e o Maps até podem ser auxiliadores… Não te… não estão a matar um polícia assim na leira que também já não existe há não sei quanto tempo, não é? Epá… assim… mas mapas na cidade… tu também já não conduzias na cidade de mapa, não é? E em 2012 fiz uma viagem na Califórnia… fiz a costa toda da Califórnia… Epá… e estive em São Francisco 3 dias… E posso dizer que me vi grego para arranjar um mapa de estradas da Califórnia… Mas se você não tem GPS… Tem… Então… Mas eu quero um mapa… Quero abrir um mapa no carro e ver a estrada e riscar para onde vou… Bem… eu era tipo o Allen… E lá consegui o mapa… Que ia sempre no lugar do pendura… E agora fiz uma viagem de autocaravana… Em dezembro e levei o mapa… Das estradas… Epá… porque vês o todo, não é? Tipo… E riscas… E riscas, mano… Escreves… Aqui é fixe… Fazes a bolinha… Epá… Ser um bocado old school… Mas… Acho que há coisas que nunca vão… Nunca vão desaparecer totalmente… Mas… É perigoso… E é perigoso as pessoas não terem noção disso… Epá… Eu vou te dar um exemplo… Eu como não consigo viver sem… Sem esses monstros, não é? Epá… Estou um bocado tramado, não é? Mas é assim… Eu não tenho… E eu tento… Epá… É o mínimo… Mas é assim… Epá… Eu não tenho uma única foto dos meus filhos nas redes sociais… Epá… Pegada digital… Eles vão escolher se a têm ou não… Eu para estar a ver comentários… A tua família é linda… Epá… Estou-me a cagar para isso… Claro que é linda… É a minha família… Não preciso que 80 idiotas me venham dizer isso… Por isso… Eu não tenho… Por isso simplesmente não tenho fotos dos meus filhos nas redes sociais… A minha mulher não tem rede social nenhuma… Aliás… Eu quando a conheci fui à procura dela logo… E só encontrava uma foto deste tamanho no Linkedin… Porra… Mas a caga já não existe… Existe… Estás a ver? Epá… Não tenho telefones… Não tenho… Não usa cloud… Epá… Tenho cartão de crédito… Estou logo entalado… E… E tenho… O mail do Facebook… É um mail que eu já nem sei password… Nem sei lá entrar… Não é nada… Epá… No meio disto tudo eu tento… Claro que não dá… Não é? As garras já têm… Já sabem… Devem saber tudo sobre mim… Mas agora… Há pessoas que escarrapacham a vida toda ali… Meu… É assustador… Assustador… Uma das coisas que me assusta em… Em ter filhos… E ter filhos novos… É… Pá… Às vezes penso isso… Porra… Onde é que eu os vim meter… Há muitos… Há muitos trabalhos… E há muitas profissões… Que são rentáveis… E que são… E que podem ser fixos… O problema… É que já ninguém tem coragem de dizer aos filhos… Epá… Não tires um curso superior… Vai aprender a arte do canalizador… Ou do eletricista… E abre uma empresa do Caraças… E de certeza que fazes… Uma pasta… Não… Ninguém tem tomates para fazer isso… Não… Tens que ir estudar… Mas tens que ir estudar… O quê? Não é? Uma cena que está completamente… A impolir… Tipo… Mais um designer… No meio do não sei o quê… Mais um advogado… Mais um… Não… Lá está… Os minutos que têm paixões… São os que vão… Conseguir passar pelo fenil… Antigamente eu acho que eram os que estudavam mais… Os marrões… E mesmo assim vou-te dizer… Os meus colegas marrões da universidade… Têm todos os trabalhos de merda… Os… Os… Os reguilas… Os malucos… Os gajos que safaram todos… A verdade é essa… Não é? Aqueles que eram sempre… Continuam hoje em dia… Continuam hoje em dia… A ser aquilo… Não dão um passo ao lado nem ao outro… É sempre em frente… Mas hoje em dia ninguém tem coragem de dizer isso aos minutos… Não vá… Mas porquê é que vais tirar um curso superior? Meu… O curso superior hoje em dia… Todos tiram… Hoje em dia eu estudo uma coisa… E nada garante que ao fim de três ou quatro anos não estás a fazer outra diferente… E ao fim de dez… Antigamente tu tiravas uma… Era uma profissão para a vida… E hoje em dia acho que… Vais-te adaptando… Vais-te acaso, cá tens três profissões distintas… E… Epá… Hoje… Filmas… Amanhã… Faz… Epá… Olha… Eu fotografo a seguir… Preciso fazer um trabalho de design… Epá… Tenho um alojamento local lá em baixo… Também gosto de… De ir lá e falar com os clientes… E com os hóspedes… Epá… E às tantas um gajo vai-se desdobrando… em coisas diferentes. Na verdade, coisas que dão gosto de fazer. Nós também temos uma grande dificuldade em mudarmos o chip. A gente vem com o chip formatado para aquilo e às vezes é difícil sairmos dali. Mas eu acho que hoje em dia, pá, reinventa-te, reinventa-te, reinventa-te. Até porque na minha área e com a minha idade está tudo em burnout. Está tudo fãs. Não consigo ver como estou lá à frente. O que é melhor de vida, o que é melhor de vida, o que é melhor de vida. Mais os que querem mudar do que os que querem continuar. Mas eu acho que nunca vai desaparecer a parte artesã. Acho que vai sempre haver espaço para ela. E até acho que muito trabalho artesanal que estava perdido e que voltou. Tu tens muitos mais artistas agora, seja na pintura, na escultura, na street art, que há 20 anos atrás. Este gajo é um vagabundo e hoje em dia, pá, tens o exemplo do Vils e de outros artistas que se reinventaram e conseguiram entrar dentro de um mundo completamente tecnológico. Eles conseguem entrar de uma maneira à mão e serem valorizados por isso. Pá, mas lá está. Eu acho que tens de ser muito bom. Ou bom. tens de querer. Tens de querer. Pá, e depois é as relações humanas. Eu acho que nada isso vai ultrapassar isso. Quantos trabalhos é que tu ganhas? Porque além de trabalhares bem, tu és um gajo perreiro e que sabe falar e sabe estar. E não és um gajo chato. E és um gajo interessante. Pá, isto acaba por ser aqui um conjunto de fatores que... Pá, tu vai-te às amoreiras e aqueles pessoal, todos os consultores, tudo à hora de almoço, de facto, tudo igual, todos os dias, à mesma hora, metidos numa... Pá. Mas assim, eles também querem saltar daquilo, querem arriscar, porque isto é merda na vida. Tem um risco, não? Ah, isto é um risco. Não é? E eu, por exemplo, eu abri a goma há 13 anos. Pá, eu, há 13 anos, arrisco-lhe a dizer que se cá ganhava mais do que ganho hoje. Pá, e trabalhava numa agência de publicidade, contrato, com prémios trimestrais, com um ordenado porreiro, com o horário fixo. Ah, mas assim, na verdade só conseguia surfar... Só conseguia surfar ao fim de semana. Pá, queria fazer freelances, deitava mais duas horas da manhã. Pá, não tinha liberdade. Tipo, e hoje está um dia do caralho, se apetece-me é trabalhar à noite, vou aproveitar. Pá, e não dava, não é? E foi dos sítios onde eu mais gostei de trabalhar. Pá, eu me disse, mas eu não quero. Eu quero ser dono da minha vida. Se calhar não é viver com mais, é aprender a viver com menos. Pá, e há uma coisa que não se compra e é impagável que ninguém percebeu ainda, que é o tempo. Ninguém conseguiu ainda por ser o valor que vale o tempo. Porra, tu estás um dia na praia, à tarde, ou a brincar com os teus filhos. Isso é merda, não vale. Isso vale mais do que sei quantos ordenados, mano. Percebe? E eu, desde que o meu filho foi para a escola, eu vou buscá-lo sempre mais tardar às 5 da tarde. E das 5 às 8 é o tempo dele. Ah, vamos ao parque, vamos ao skate de parque, vamos andar de bicicleta. Não, muitas vezes nem atendo pelo fenê, mas devolvo as chamadas mais tarde. Mas é um tempo para estar com ele e para acompanhar o crescimento dele. À noite, ele deita-se, meu, e eu às vezes é uma da manhã, estou a infectar o computador a acabar coisas. Também me dá um gato. Eu tenho a sorte de adorar o meu trabalho. Eu adoro trabalhar. Aqueles, e se ganhasse dinheiro, nunca mais trabalho. Não, eu gosto genuinamente de trabalhar. E gosto do meu trabalho, meu trabalho dá-me um gozo do caraças. Pá, mas também há outras coisas que me dão. Isto, vá, estou a buscar uma vez, não é? E na nossa idade já temos outra experiência pior, que é amigos a irem. Pá, e com doenças, gás saudáveis que de repente têm uma merda de um cancro e num ano apagam. E tu, forra, mas o gajo matou-se a trabalhar até ao fim. Não, não, não foda-se. Pá, vamos cá uma vez, vamos lá curtir isto, não é? Acima de tudo, vamos gozar a vida, porra. O que eu digo, a minha maioria, eu todos os dias, a gente tem que dar um sorriso assim, porra, hoje gostei de fazer isto. Pá, ou seja, ir treinar à hora de almoço, ou ou ires dar uma escapadinha à praia, ou um almoço com os amigos, ou beber três ou quatro imperiais à tarde. Meu, mas um gajo tem que aproveitar os dias, qualquer dia isto não vale nada. Tchau, tchau, tchau.